Questão 7, CMC, prova 2020, ensino médio. Sejam H e G funções do primeiro grau, de modo que H de 0 igual a 0, G de 7 igual a 0 e G de 5 igual a H de 5. Determine o conjunto solução da inequação H de X vezes G de X, isso aqui daí maior ou igual a 0, beleza? Aqui deixa eu ter algumas alternativas, né, pessoal? E o problema, ele quer saber aí a solução dessa inequação. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês percebam, galera, para a gente resolver aí, isso aqui é o que a gente chama de inequação produto, tá? A gente precisa fazer aí um estudo do sinal dessas duas funções, tá bom? Então, percebam aqui, ó, a minha H de X vezes a G, o problema quer que a minha H de X vezes a minha G de X, esse produto, ele seja maior ou igual a 0. Pessoal, e quando que um produto de duas coisas, né, de duas funções aqui, ó, pense aí comigo, ó, quando que um produto de duas coisas, certo? H vezes G, que vão ser duas funções, quando que um produto, ele é maior ou igual a 0? Galera, isso aqui acontece quando as duas coisas aqui que eu estou multiplicando, elas têm sinais iguais, né? Ou seja, ou as duas podem ser positivas, tá bom? Ou as duas podem ser negativas, correto? Quando isso acontecer, a gente vai ter aqui daí o produto H vezes G maior ou igual a 0. Só que, beleza, eu não sei quem é H e quem é G, né? E o lance, pessoal, é que eu nem vou conseguir descobrir isso durante esse problema. Se vocês tentarem descobrir, vocês vão ver que não dá, tá? Só que a gente consegue descobrir aí informações suficientes, de modo que a gente consegue fazer esse estudo do sinal das duas funções aí, ó. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer isso, galera? Primeiro, o probleminha aí falou que as duas funções, elas são do primeiro grau, né? Nesse caso, eu posso escrever aí, ó, a minha função H de X, eu posso escrever ela como sendo um AX mais B, isso aqui aí seria aí uma função do primeiro grau, certo? E a minha função G de X, galera, ela seria aí daí, ó, para não ficar igual à primeira, né? Eu vou chamar ela de CX mais D. Observem aqui, pessoal, que a minha função aqui, ó, a minha função H, ela tem um coeficiente angular que é um A e o coeficiente angular que é um C. Lembrem-se que o coeficiente angular, dependendo do sinal dele, né? Se o coeficiente angular, galera, olha só rapidinho aqui, ó, se o coeficiente angular, ele for maior do que zero, então, eu tenho uma retinha que é crescente, ó, tá bom? Então, agora, se o coeficiente angular for menor do que, ó, colocar aqui daí, né, coeficiente angular aqui daí, maior do que zero, ó, seria o caso do A maior do que zero. Agora, se o coeficiente angular, ele for menor do que zero, ó, o que a gente vai ter daí, ó, vai ter uma reta decrescente, que daí é o caso do A menor do que zero, beleza? Essas informações vão ser úteis para a gente já, já. Então, saca só, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar as dicas que o problema me deu para ver se eu consigo achar uma relação aí entre esses coeficientes A, B e C, D. Vamos ver o que a gente acha aqui, galera, olha só. Primeira coisa que eu consigo notar, ó, é que a minha função aqui, H, né, o H de zero é igual a zero. O que quer dizer isso? É que quando eu substituo na função H, quando eu troco o meu X por zero, né, o meu H de zero fica igual a zero, ó. Então, olha só, o meu H de zero, né, que o problema falou aqui, vai ser igual a A vezes zero mais B, e como o H de zero, ó, H de zero é igual a zero, eu sei que isso aqui, daí, então, vai ser zero, né? Então, ó, zero é igual a A vezes zero mais B. Tá, mas o que isso aqui implica? Implica que A vezes zero dá zero, né, certo? Isso aqui me traz aí a consequência de que o B é igual a zero. Ou seja, daqui eu já tiro aqui a minha função H de X, ó, ela, na verdade, é igual a um A vezes X, tá bom? Eu não tenho o coeficiente B, o coeficiente B é zero. Essa aqui é a primeira informação que eu tirei da primeira dica. Outra dica aqui, daí, que o problema dá, né, é que o G de sete é igual a zero. Tá, o que eu consigo fazer com isso? Seguindo o mesmo raciocínio, ó, se na função G eu trocar o X por sete, eu vou chegar nisso aqui, ó, G de sete vai ser igual a C vezes sete mais D. Beleza? Tranquilo? Legal. Então, agora eu sei que o meu G de sete é igual a zero, tá bom? Se o G de sete é igual a zero, o que eu vou ter aqui daí, ó? Vou ter um zero igual a C vezes sete mais D. Ah, legal, mas não chegou em nada ainda, professor. Tô chegando, calma lá, ó. Daqui, pessoal, se eu isolar aqui, né, C vezes sete, eu sei que é sete C, né? Se eu trouxer aqui daí, ó, bom, eu vou pegar esse D aqui e vou levar ele pro outro lado aqui, daí vai ficar menos D, tá bom? Ó, se eu fizer menos D igual a sete C, legal. Agora eu multiplico tudo por menos um, galera, daqui daí eu chego na informação seguinte, ó, deixa eu fazer aqui um bonitinho aqui, esse 1, ó, multiplicar tudo por menos um, eu vou chegar no seguinte, ó, o meu D, né, menos D vezes menos um dá D, e sete C vezes menos um dá menos sete C. Aqui daí eu chego na informação que o meu D, ele é igual a menos sete C. Ou seja, eu posso voltar aqui daí na minha função G, né, que eu defini como CX mais D, e trocar o meu D por menos sete C, ó. Então, a minha função G aqui daí, ó, a minha função G de X, ela, na verdade, vai ficar o quê daí pra mim? CX, certo? Menos sete C, beleza? Aqui daí eu cheguei numa função G de X, e aqui daí eu tenho uma função H de X, tudo bem? Agora, na sequência, vamos lá, vamos ver qual é a outra dica que o problema dá. Ele fala aqui pra mim, ó, que G de 5 é igual a H de 5. Ou seja, se eu substituir o X por 5 aqui na função H, e se eu substituir o X por 5 aqui na função G, eu sei que eu posso igualar esses carinhas que eu consegui aqui do lado direito, porque eles são iguais, né, o problema de se isso, ó, eles são iguais, tá bom? Então, olha só, fazendo aqui daí H de 5, pessoal, H de 5 vai ser igual a A vezes 5, portanto, isso aqui daí vai ser igual a 5A, né, vou até colocar aqui, né, a minha função H de 5 é igual a 5 vezes A, beleza? Agora, a minha função G ali, ó, vai ficar assim, ó, G de 5 vai ser igual a C vezes 5, né, que tem que trocar o X por 5 daí, já que eu estou calculando o G de 5, certo? Então, C vezes 5, menos 7C. Mas, pessoal, C vezes 5 é 5C, né, vou até trocar ali, inverter para ficar mais, não que esteja errado deixar C vezes 5, mas não é tão intuitivo para a gente, né? Então, aqui daí eu vou deixar 5C, e quando eu faço 5C menos 7C, galera, isso aqui daí dá menos 2C, né, ó, G de 5 daí vai ser igual a 5C menos, 5C menos 7C, isso aqui dá menos 2C, tá bom? Ah, legal, professor, mas e agora? Agora, o que você vai fazer aí? Galera, eu sei que o H de 5 e o G de 5, eles são iguais, ó, então eu vou igualar esses dois aqui, ó, certo? Eu vou igualar o H de 5 ao G de 5, e aqui daí eu vou ter que 5A é igual a menos 2C. Vou continuar aqui daí do outro lado, tá, pessoal? Olha só, 5A é igual a menos 2C, beleza, pessoal? Sussa, né? Legal, agora o que eu vou fazer? Eu vou isolar o A daqui, ó, pessoal, se eu isolar o A, ó, vai ficar A igual a menos 2C sobre 5. Legal, professor, só que você não tem como achar o valor de A nem de C, você não sabe quanto é? É verdade, eu não sei, nem tenho como descobrir isso aqui. Só que agora eu quero que vocês percebam, eu não quero saber os valores de A e de C. O problema, ele me perguntou o quê? Ele me perguntou quando que o produto das duas funções, ó, ele é maior ou igual a zero, tá? Então, eu só quero fazer o estudo do sinal dessas funções. E com essa informação mágica que eu cheguei aqui, pessoal, eu quero que vocês notem o seguinte, ó, vejam que o A e o C aqui, que eu tenho essa expressão em função deles, né, o A e o C, eles são quem? Eles são os coeficientes angulares das minhas funções H e G, né? Então, pessoal, agora a gente vai chegar aqui a mais uma conclusão bacana, saca só o que eu vou fazer, ó. O A e o C, conforme eu disse, eles são os coeficientes angulares, e de acordo com essa expressão, eu estou vendo aqui que eles têm sinais opostos, tá bom, pessoal? Como é que você sabe, professor? Porque tem um menos aqui, ó, qualquer que seja o sinal do C que eu tiver aqui, ó, por exemplo, se o C for mais, o A vai ser aqui daí menos com mais, que vai dar menos, então, daí, se o C for mais, o A vai ser menos. Em contrapartida, se o C for menos, ó, imagina que aqui daí o valor de C seja menos, menos com menos vai dar mais, então, aqui daí, nesse caso, o meu A seria mais, tá? E eu já consigo deduzir daí que o meu A e o C, eles têm sinais opostos, ou seja, se uma função for crescente, a outra é decrescente, e se uma função for decrescente, a outra é crescente por lógica, né? Legal, professor, mas o que você vai fazer com essa informação? Agora, eu vou fazer o estudo do sinal das funções, galera, olha só. Vamos imaginar aqui daí que eu tenho a minha função H de X, tá? E aqui daí eu tenho a minha função G de X, olha só. Agora, eu vou desenhar aqui daí um eixo, tá, pessoal, que seria o meu eixo X, né, tá bom? É o meu eixo X aqui para a função H, e aqui daí o meu eixo X para a função G. Claro, eu teria aqui daí os meus valores de Y, ele não é e tal, mas não vou precisar deles, porque eu vou fazer só o estudo do sinal da função, tá bom? Galera, e daí aqui, ó, a gente sabe que o ponto no qual a nossa reta, né, é uma função do primeiro grau, claro, ela é uma reta, né, o ponto no qual a nossa função cruza o eixo do X é o zero da função, é a raiz da função, né, certo? E se eu olhar aqui, o problema me deu isso, né, olha só. Primeira informação aqui, ó, ele falou que o H de zero é igual a zero, ou seja, a minha função H, né, que é essa primeira função aqui que tem o coeficiente angular A, ela cruza o meu eixo X no zero, no ponto zero, né? Então, se aqui eu tiver daí o meu zero aqui, né, a minha função H, ela seria isso aqui, ó, pessoal, imaginando que ela seja crescente e que o meu A seja positivo, tá? Aqui daí eu tô chutando o quê? Eu tô chutando que o meu A é positivo, e, por consequência, né, o meu C, que é o coeficiente angular da minha função G, ele é negativo, tá bom? Isso, por causa disso aqui que a gente chegou, né, que a gente sabe aí que os coeficientes angulares das funções H e G, eles são opostos, beleza? Essa daqui daí é uma possibilidade, a gente também tem a outra, mas a gente já vai ver, tá bom, pessoal? Agora, se a gente pensar aqui, né, a nossa função G, galera, a nossa função G, a gente sabe que ela vai ter um zero da função aqui no sete, né, ó, tá aqui, ó, o G de sete é igual a zero, então a gente sabe que essa função G, ela vai cruzar o eixo X no ponto sete, então seria algo assim, né, aqui daí seria o zero, e aqui daí seria o sete, só que, como nessa possibilidade eu tô admitindo que a minha função H é crescente, então a minha função G aqui daí é decrescente, né, certo? Nossa, tá horrível essas retas, mas vocês estão entendendo, né, legal. Então aqui daí eu teria isso aqui, tá bom? Agora, galera, eu vou fazer o estudo do sinal da função, né, se a gente imaginar aqui que a gente tem o eixo Y aqui, ó, imagina o eixo Y aqui, tá? Galera, sempre que a nossa função cruza o eixo do X, ó, os valores do Y aqui eles passam a ser positivos, né, porque o Y aqui pra cima ele tá crescendo, certo? Beleza? E os nossos valores do Y pra trás aqui disso aqui, daí eles são negativos, tá bom? Então com isso aqui o que a gente tira da informação, ó, a minha função H, galera, a função H pra cá ela é toda negativa, e pra frente do zero aqui ela seria toda positiva, né, todos os valores aqui seriam positivos, os valores do Y no caso, que seria o valor do H, né, beleza? Agora já a minha função G em contrapartida ela seria o contrário, né, já que ela é decrescente, ó, aqui daí ela é toda negativa, né, certo? É, desculpem pessoal, aqui daí ela é toda positiva, né, claro, porque aqui daí, ó, vejam que se eu tivesse um eixo Y aqui, ó, todos os meus valores aqui da minha função G, eles seriam positivos, né, certo? Então aqui daí tudo aqui seria positivo, tá bom? E tudo que vem depois aqui daí, ó, depois aqui fica negativo, né, porque daí tá pra baixo do eixo X, tá bom? Legal, professor, mas e como é que eu vou usar isso aí agora? Agora, juntando-se aqui daí as funções H e G, a gente consegue fazer o estudo do sinal, tá bom, galera? Olha só, vejam que o problema, ele quer saber quando que o produto de H vezes G é maior ou igual a zero, e daí, claro, né, aonde elas tiverem o mesmo sinal, né, aqui, por exemplo, mais e mais, a gente sabe que ela vai ser positiva, então agora aqui, ó, eu vou fazer um estudo da função H vezes G, ó. Pessoal, então observem aqui, ó, o que que tá acontecendo, ó. Se eu pegar aqui daí esse ponto zero que vem até aqui, ó, se eu pegar aqui daí esse ponto sete que vem até aqui, olha só, observem que tá acontecendo aqui o seguinte, ó, eu tô cruzando as informações da função H e da função G pra eu poder estabelecer o sinal do produto, tá? Galera, é do zero pra trás aqui, ó, do zero pra trás aqui, o que que tá acontecendo? A função H é negativa e a função G é positiva, menos com mais dá menos, então a minha função H vezes G, que é o produto, até chegar no zero ela é menos, né, beleza? Agora aqui, ó, quando eu tô entre o zero e o sete, né, na verdade, quando eu tô nos pontos aqui que vão do zero até o sete, o que que tá acontecendo aqui, ó? Eu sei que aqui daí é mais, a minha função H é mais, e a minha função G também é mais, então aqui, ó, entre o zero e o sete, tudo isso aqui daí vai ser mais, beleza, pessoal? Mais, 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 mais e mais, e agora passando-se do sete, ó, o que que eu vou ter agora aqui? A minha função G, ela já fica negativa, né, certo? E a minha função H, ela continua positiva aqui pra sempre, né, porque é uma função de reta, e se eu juntar o mais com o menos aqui agora, isso aqui daí vai ficar tudo menos, ó, menos, 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 ou seja, daqui daí eu concluo que a minha função, ela vai ser positiva, né, o produto H vezes G vai ser positivo, aqui, ó, quando eu tô aqui nesse intervalo que vai do zero até o sete, né, e como ele fala maior ou igual, né, então olha só, pessoal, maior ou igual, então esse intervalo aqui ele é fechado, tá bom? Como assim, professor, esse intervalo é fechado? Eu tô querendo dizer isso aqui, ó, pessoal, esse intervalo aqui ele tá englobando os pontos zero e os pontos sete, tá? Os pontos zero e o ponto sete, porque aqui exatamente no ponto zero e no ponto sete, esse produto aqui seria zero, tá bom? E ele engloba, então isso aqui daí seria um intervalinho fechado que vai do zero até o sete, tá? Então isso aqui daí seria, ó, intervalo fechado que vai do zero até o sete. Mas aí você pode falar, mas professor, e se porventura o A for negativo e o C for positivo, né? Galera, vai ser a mesma ideia aqui, ó, se eu pegar aqui daí e fizer a função H de X aqui, ó, a função G de X, o que que vai acontecer? Vocês vão ver que ela vai continuar sendo positiva no mesmo intervalo, ó. Se eu fizer aqui daí a função H, ó, se a função H agora ela for aqui, né, colocar aqui daí o meu A negativo e o meu C positivo, o que que vai acontecer aqui, ó? Agora ela vai decrescer aqui, tá bom? Ó, agora a minha função H, opa, minha função H agora ela vai fazer isso aqui, mas a minha função G agora, ela vai fazer o que, ó? Ela vai passar aqui, né, a minha função G agora ela vai crescer, certo? E fazendo as mesmas análises que a gente fez ali em cima, saca só o que vai acontecer, ó. A minha função H agora ela vai ser positiva daqui do ponto zero para baixo, né, ó, aqui é o ponto zero e aqui é o ponto sete, né, deixa eu colocar em branco ali, ó. Mesma ideiazinha ali do de cima, tá, galera? Aqui é o ponto zero e aqui é o ponto sete, tá? Observem aqui que a minha função aqui daí ela vai ser positiva do zero para trás e aqui daí, né, ela fica negativa, ó, certo? Porque daí ela está para baixo do eixo X, tá bom? Certo? Aqui daí ela fica negativa, 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 negativa. Já a minha função G daí em contrapartida vai ser o contrário, né, ó. Ela vai ser negativa aqui, ó, negativa, 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 certo? E para frente do, aqui negativo, né, e para frente do sete aqui daí ela vai ser positiva, ó, tudo positivo. E se a gente fizer a junção dessas duas funções novamente, ó, a gente vai achar aqui, ó, H vezes G, seguindo aqui, ó, o que que está acontecendo aqui, ó? Se eu traçar a linhazinha aqui, ó, galera, traçando aqui daí as linhazinhas, ó, observem que o produto das duas funções é a conjugação aqui dos sinais, né, ó. Vejam que aqui daí, ó, nesse intervalo do zero a sete, H negativa e G negativa, menos com menos dá mais, né, então aqui daí nesse intervalo a minha função vai ser positiva, ó, certo? Positiva, tá? E nos intervalos de fora disso aqui, ó, mais com menos aqui daí dá menos, né, daqui para trás é menos, e daqui para cá menos com mais, opa, dá menos também, né, então isso aqui deve ficar tudo menos, tá bom, galera? Da mesma forma, ó, como eu tenho os meus pontos zero e sete aqui, de novo eu chego à mesma conclusão de que no intervalo fechado ali, que vai de zero até sete, né, a minha função aqui daí, o produto, ele é positivo, opa, o produto aqui daí ele é positivo, e o produto aqui dele é positivo nos dois casos, tá? Esse intervalinho aqui fechado de zero a sete, beleza, pessoal? Certo? Intervalo fechado de zero a sete, alternativa, então, portanto, para a gente de letra B. Tchau, tchau.